Hoje eu acordei pensando em você de novo Querendo tudo outra vez Faz parte dos meus erros Querer reviver de novo Todo mal que você fez Eu sei que você não mudou e nem vai mudar Mas eu quero te ver de novo Esses dias tenebrosos nunca vão acabar Enquanto eu não fizer de novo Vem, me aquece outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Vem, aperte outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Às vezes eu me pego pensando em você Pensando em você de novo Eu achei que nunca mais iria te querer Depois de ter perdido o jogo Você me teve como 15 e depois abriu mão Me deixando em mil pedaços Mas eu estou disposta a arriscar um novo Não, porque eu conheço os seus passos Vem, aquece outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Vem, aperte outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Vem, aperte outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Vem, me aquece outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Vem, aperte outra vez Me pegue por trás e faça como você fez Vem, aperte outra vez Vem, aperte outra vez Vem, aperte outra vez